Aqui, olha o pisca disso, olha o pisca ali mano, que coisa linda, olha só o pisca Cara, os caras apavoraram mano, essa aqui já é pro Farm Simulator 22 Essa aqui já é pro Farm Simulator 22, olha que lindo Olha só que lindo, cara, essa aqui, essa aqui pode botar no Farm Simulator 22 Essa aqui já é pro Farm Simulator 22, já tamo no Farm Simulator 22 com essa carreta aqui pessoal E aí meus amigos, aqui quem fala é o Edu, estamos aqui com o Farm Simulator 19 Pra gente mostrar aí o lançamento aí, lançou uma carreta muito top, muito bonita E a gente vai, vamos ver ela aí, vamos analisar ela aí em primeira mão Mas antes não se esquece de deixar seu gostei, se você não é inscrito já se inscreve aqui no canal Pra você não perder mais nenhum vídeo que possa te ajudar no Farm Simulator 19, beleza? Vamos analisar aí, vou mostrar pra vocês como você baixar essa nova carreta aí, lançamento aí Esse lançamento aí dessa nova carreta, vou mostrar pra vocês como vocês baixar ela e como você ter na sua fazenda Vamos lá! Bom pessoal, vamos lá, vamos ver né, eu nem vi ela ainda, vamos ver aí, vamos acompanhar juntos aí A gente vai aqui em mods, vamos lá em mods aqui no jogo, obviamente Vamos em mods aqui, aqui tem essa aba aqui né, todos já conhecem Tem alguns jogadores novos que estão chegando no Farm Simulator e talvez não conheçam Mas a maioria já conhece Aqui a gente tem essa aba de mods, a gente vai andando pro lado aqui A gente consegue ver aqui uma infinidade de mods Vamos andando pro lado, vamos andando pro lado, vamos andando pro lado aqui E vamos aqui, mais recentes aqui, os mais recentes Isso aqui é tudo lançamento, tudo lançamento, tudo lançamento aqui, trator, tudo E aqui está a nossa nova, o lançamento aí, Lizard Neo R Series Uma carreta aí, Scania aí na verdade Vou mostrar pro lado aqui, todos os lançamentos Tudo isso aqui é lançamento, lançamento aqui, os mais recentes Tudo lançamento aí, que bacana aí Show de bola aqui Aqui ó, Blung, OLS Blung aqui Esse galpão velho aqui, que bacana, que legal Mas vamos ao que interessa, vamos a nossa carreta aqui Ela está aqui em lançamento, mais recente Mas se você estiver assistindo esse vídeo mais pra frente Que hoje ela é lançamento, mas amanhã não vai ser mais Então você pode vir aqui Vamos no local padrão Vamos aqui Você vem aqui nesse local aqui, Mod Hub, nessa área aqui E você vem aqui em carroças Vamos lá em carroças aqui E já vai estar aparecendo a nossa Lizard Neo R Series Vamos lá, vamos lá em cima dela pra ver como é que é Vamos entrar nela aqui Em cima dela, né Vamos entrar aqui, ó Cara, que bacana, cara Parece que ela está muito, muito bonita aí É muito linda aí Vamos apertar X e vamos instalar Esse mode aqui dessa carreta Scania E é uma carreta Scania dessas mais recentes, cara É uma carreta bem... Dessas mais novas Vamos lá, então Vamos instalar aqui, ó Instalar aqui, ok E vamos aguardar agora a instalação Vamos ver aqui pro lado, ó Aqui vamos ver se já está baixando... Ó, já está baixando a nossa Lizard Neo R Series A nossa carreta Scania aí E vamos aguardar um pouco Daqui a pouco a gente volta, beleza? Vamos lá Bom, pessoal Entrei aqui na minha fazenda Entrei na minha fazenda mesmo aqui Mas não tem problema É só pra gente demonstrar aí Essa carreta nova Eu não vou salvar o jogo É só pra mostrar mesmo É... vamos lá, então Vamos entrar aqui na loja do jogo Vamos lá Bom, a gente vai entrar aqui na loja do jogo Estamos na loja do jogo Vamos aqui em carroças É... vamos aqui em carroças, né? E vamos andando aqui pro lado Vamos andando aqui pro lado E aqui vai... Ó, lembrando que a gente tem essa Scania aqui também Mais antiguinha aqui Muito linda e maravilhosa Muito linda também essa Scania aqui Lembrando Vamos andando aqui pro lado E aqui está a nossa Scania New R Series Nossa, tá... parece que tá muito linda Só o preço dela Olha o preço dela 185 mil O preço dela tá bem salgado, pessoal Tá bem salgado Em comparado às outras, ó Olha as outras aqui, ó 12 A gente é acostumado com essas aqui mais barato, né? É o mais caro aqui Esse Iveco 78 mil Aqui, 50 mil 81 mil cargo aqui E aqui do lado temos esse VS Truc Aqui, esse... Esse aqui é o Iveco, né? Essa Iveco aqui 105 mil E aqui temos a nossa linda Scania 185 mil Mas condiz com o preço Essas... Essas carretas mais novas Assim, modelos mais novos São bem caros mesmo Olha só que coisa linda Galera, tá bem bonita, pessoal Tá muito linda, cara Olha isso, cara Que coisa mais linda Tá bonito, pessoal Tá muito linda Olha esses faróis, cara Olha isso Olha essa grade dianteira Tá bonita, pessoal Olha os aro A primeira coisa que eu olho É os aro Olha os pneus, pessoal Os aros Olha esse aro, cara Que lindo Galera, o aro tá muito lindo Tá muito bonito ali, ó Cara, tá bonita, pessoal Tá muito linda, pessoal Não tá feia, não Pessoal, tá linda Cara, tá linda Essa carreta, pessoal Que coisa mais linda Olha isso Show de bola Nossa Scania Caraca, pessoal Que linda que tá Tá bonita, pessoal Tá muito linda Bom, vamos agora Aos opcionais Aos opcionais, né Vamos aos opcionais aqui Temos cor da roda Opcionais de cor principal Cor do design Você pode mudar Vamos aqui A configurações de eixo Lembrando que aqui no PS4 É um pouquinho ruim Aqui, meio bugado Aqui, a gente vai Numa configuração E a gente tem que voltar Tudo de novo É bem lento aqui Bom, tem um pouquinho De paciência, pessoal Vamos lá Configuração de eixos 4x2 Temos aqui também 6x2 O tradicional 6x2, né Vamos voltar aqui Nossa, tem que começar Tudo do zero Aqui, é bem embaçado Aqui nos consoles Aqui Temos 4x2 Volta no 4x2 ali Eita, é muito embaçado Aqui, pessoal É muito bugado Aqui E temos 8x2 Esse 8x2 Eu acho meio exagerado Mas tem essa opção aí Para quem quiser 8x2 Nossa, bem exagerado Essa opção aqui 8x2 Mas está aí Tem opção, né Tem opções Cara, é muito bugado Aqui no PS4 Vamos lá Vamos voltar aqui No começo Vamos ao tradicional Vamos deixar no tradicional Ah, meu Deus do céu Voltei tudo aqui Vamos deixar no tradicional Meu, é muito bugado No console, pessoal No console não é que nem o PC, não O PC é bem fluido Bem de boa Vamos lá Vamos arrendar aqui Então Vamos arrendar aqui Desejo alugar o veículo Sim Vamos lá Ok Vamos alugar mais uma Ah, mudar cor Tá pronto Vamos pegar uma vermelha Aqui, né Sei lá Vermelho metálico Nossa Tá bonita, cara Coisa linda Meu Deus Tá muito linda Tá show Vamos pegar uma cor metálica Seis por dois Seis por dois também Deixa assim Padrão Configuração de película Cubo redução Design para lamas Configuração do motor Design da cabine Vamos deixar Vamos pegar uma sem aerofólio Pra ver Vamos pegar uma sem aerofólio Configuração de luzes Com carenagem lateral Vamos deixar assim mesmo Ah, para sol Deixa assim mesmo Ah, configuração de tanque Acessórios de cabine Vamos botar Acessório de cabine aqui Vamos botar Aquele negocinho lá em cima Lá, ó Show Botamos aquele negocinho lá Acessório de cabine Interclima É, arrendar Vamos lá Arrendar Sim Pronto A gente arrendou duas aqui Pra gente ver Vamos lá Na loja ver essa belezura Vamos lá ver, cara Que eu tô muito ansioso Vamos lá Cara, tô muito ansioso, mano Vamos lá ver Caraca, mano Que show, velho Olha isso, mano Cara Olha, eu deixei um negócio Aqui na loja Eu deixei um pallet De fertilizante Na loja Cara, tá linda, mano Tá muito linda, velho Olha isso Caraca, mano Vamos pegar essa aqui Vamos ligar o motor Caraca, mano Que isso, velho Cara, que show, mano Tá muito linda, pessoal Vamos baixar o eixo ali Que bonito, pessoal Cara, tá muito linda, mano Parabéns pros criadores Dessa carreta Ela tá muito linda Muito linda mesmo Olha só que show, velho Vale muito a pena Você baixar aí Olha isso Que show, cara Toda cromada Aro cromado Aí, ó Claro, você pode mudar, né A cor do aro Pode deixar metálico Pode deixar da cor que você quiser Mas o padrão dela É todo metálico É o tanque de combustível Metálico Os aro metálico O cromado, né Na verdade, né Cromado, né A grade cromada Aqui na frente Cara, tá muito linda, pessoal Parabéns aí Os criadores aí Tá muito linda Olha isso Tá muito bonita, pessoal Tá muito Vale muito a pena baixar, pessoal Que coisa mais linda, pessoal Vale muito a pena baixar Vamos ver a vermelha ali A gente pegou a vermelha Sem aerofólio Pra ver como é que é Sem aerofólio Cara, tá bonito também Tá meio estranho aqui, né Fica meio estranho Mas tá bonita, cara Não tá feio, não Sem aerofólio Fica bonito também Sem aerofólio aqui Olha que coisa linda, cara Que bonita, mano Vale muito a pena, velho Muita pena Pode baixar Pode baixar sem medo Sem dó de ser feliz Pode baixar Que você não vai desinstalar Esse aqui, não, pessoal Esse aqui você vai usar pra caramba Ainda tá fazendo aí Pra transportar Essas plantações aí Seu milho Sua soja Tudo Todas suas plantações Vamos ligar o motor aqui Vamos dar uma olhada Por dentro da cabine Meu Caramba, velho Que top, mano Cara, os caras apavoraram, velho Que isso, mano Caraca, velho Que top, galera Que top, cara Que top, top, top Tá muito show, galera Tá muito show Olha isso, cara Tudo funcional Ó, tudo funcional Ó, funcional, cara Olha só, cara Que da hora Cara, parece Eurotruck Cara, Eurotruck, cara Eurotruck Que da hora, pessoal Que da hora, pessoal Vamos dar uma voltinha Vamos botar ela na BR pra correr Ou vamos comprar um bitrem Pra engatar nela aí Pra gente ver como é que é também O que vocês acham? Será que o vídeo vai ficar muito longo? Se a gente comprar um bitrem Rapidão aqui Pra engatar nela Pra ver como é que fica Vou pegar desse jeito aí mesmo Arrendar Sim Ok Pronto Pronto Pegamos um reboque ali Vamos engatar ali Pra ver como é que fica Engatar aqui mesmo Será que engata aqui já? Cara Que show, velho Ah, eu vou comprar Pra minha fazenda Com certeza Vamos lá Ó, as mangueiras funcionam As mangueiras ali Ó, as mangueiras de ar ali Funcionam tudo, ó Vamos baixar aqui, ó Vamos baixar o eixo dela aqui Vamos baixar os dois eixos Pronto Cara, que coisa mais linda, pessoal Vamos dar o pisca aqui Aqui, olha o pisca disso Olha o pisca ali, mano Que coisa linda Olha só o pisca Cara, os caras apavoraram, mano Essa aqui já é pro Farm Simulator 22, mano Essa aqui já é pro Farm Simulator 22 Olha que lindo, mano Olha só que lindo Cara, essa aqui Essa aqui pode botar no Farm Simulator 22 Essa aqui já é pro Farm Simulator 22, cara Já tamo no Farm Simulator 22 Com essa carreta aqui, pessoal Olha isso, mano Olha isso Não, olha isso Que coisa mais linda, cara Olha isso Cara, a gente já tá No Farm Simulator 22 Com essa carreta aqui, pessoal Show Olha o pisca dela Que coisa linda Olha isso Que coisa mais linda, cara Que coisa mais linda Vamos dar uma volta pra ela aqui Vamos lá Vamos botar ela na BR Vamos botar ela na BR aqui já Que coisa mais linda Pelo amor de Deus Tá muito bonita Vamos lá ver se ela tem força Esse não vai ter Esse aqui É uma máquina Vamos lá ver se ela tem força Que show, pessoal Que show, cara Olha só Aqui tá parecendo o Eurotruck 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 Aqui é meio rápido A movimentação aqui no console Aqui, ó Mexe um pouquinho Ela já anda bastante É bem silenciosa Dentro da cabine dela Aqui, ó Funcional A cabine tá marcando ali 83 km por hora Ali, ó Que bacana, ó Show de bola Nossa, hein Perdi o controle aqui, rapaz Olhando o painel ali E aqui Vamos dar uma olhada Aqui, ó Que show, pessoal Que show Pessoal Deixa nos comentários aí O que vocês acharam Se vocês gostaram também Dessa Dessa Scania aí Olha que coisa mais linda, pessoal Que coisa mais linda, velho Cara, tá muito linda, pessoal Tá muito linda Linda, linda, linda Linda demais, pessoal Beleza, pessoal Eu espero de coração Que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixa seu gostei Deixa seu comentário Vou estar trazendo Todas as novidades Do Farm Simulator 22 Pra vocês Vou estar trazendo Mais mods bonitos Que nem esse aqui Mais coisas Mais novidades aí Beleza, pessoal Não se esquece De deixar seu gostei Se você gostou, né Óbvio Deixa seu gostei Deixa seu comentário Obrigado a todos Que assistiram até aqui E até a próxima E até a próxima